Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Pode me rimar lá e fui, amor Nosso amor tá comissado Arquivo Demonstrativo Eu não vou tá nem aí Mas não vai ser maltratado por ninguém Canal do Playback 1 WhatsApp 98 98494 6909 Alguém vem Nosso amor tá comissado Arquivo Demonstrativo Pode vir Nosso amor tá comissado E não vai ser maltratado Não vai ser maltratado por ninguém Legenda Adriana Zanotto